Bom dia, sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cocô e coltou na galinha Levanta que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama O mundo me tá lá na fazendinha Já é amanhã, deixa de mãe E vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cocô e coltou na galinha Levanta que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Eu quero ouvir todo mundo Lá na fazendinha é amanhã Deixar de mãe e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia Ai, 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 gente, Lila Ai, gente, tô emocionada Bita, me dá um beijo, Bita Ai, gente, Lila Tito, Dan, Tina, ai, Tito Tia, ai, a vaquinha com as tetinhas, gente Olha as tetinhas da vaquinha com as mais bonitinhas, gente A Lila, a Lila é importantésima E esse é o Dan O Dan, meu Danzinho querido Ai, gente, muito obrigada Esse aqui é o Bita Maravilhoso, muito obrigada Muito obrigada, gente Ai, meus amores, olha, que emoção Sejam muito bem-vindos ao Seis Todos Sem Censura E homenagem ao Dia das Crianças Das crianças Somos todos crianças, né, gente? E o dia de lembrar da criança que a gente foi E da criança que ainda existe dentro da gente E também o dia de celebrar as crianças brasileiras E do mundo São elas que nos ensinam que a vida Pode ser bem mais simples com um sorriso Um abraço Uma brincadeira cheia de descobertas A grande escritora infantil juvenil Tatiana Belinck Diz no livro de Ser Criança Que é muito bom ser criança Ser criança é ser otimista Fazer da vida coisa de artista Então vamos, na inspiração desses versos apresentar a nossa bancada de hoje A gente recebe com o maior respeito Admiração e amor A maravilhosa Bia Bedrã Eeeeeeeeeeeeee veio passear na fazendinha do Sem Censura hoje, o grande Chaps Mello. Cantor, compositor e criador do mundo Bita. Esse mundo para os pequeninos, que encanta os adultos também. Eu sou louca por esse mundo. Tenho até razões para isso, né, Chaps? Depois a gente conta. E tem uma chiquitita linda na bancada, a querida e super talentosa atriz Flávia Monteiro. Que nos anos 90 participou das chiquititas, uma verdadeira febre nacional entre as crianças da época. Agora, a parada é a seguinte, gente. Se é para investigar algum mistério, chama que eles aparecem, os detetives do Prédio Azul. Com a gente, a querida atriz Letícia Braga, que participou da série e que hoje vai compartilhar com a gente as lembranças que tem das aventuras que viveu. E temos também outro parceiro dela, nas andanças pelo Prédio Azul, é o ótimo, maravilhoso gato Pedro Mota, ator, cantor e apresentador, que vai contar os segredos que ele guarda na memória depois de estar na famosa série, também conhecida como DPA. O nosso debatedor é o nosso querido André Covelo, que é uma criança, gente. É uma criança, tem um trabalho maravilhoso com as crianças, e é uma criança assim, tutupeia, Adessinha, tutupeia com você, meu amor. É uma honra estar aqui hoje em dia. Claro. Bom, vamos começar falando sobre o trabalho para os bem piquitititos, que assistem um mundo feito para eles. O mundo Bita, que nasceu da criação de Chaps Mello. Foi ele que desenhou o Bita pela primeira vez, gente. Ele batizou o personagem e a partir daí passou a compor todas as músicas que acompanham as histórias. Seja muito bem-vindo, Chaps! Obrigado. Adoro, adoro esse nome já. Chaps! Chegou chegando, né? Chaps! Eu sempre fui o cara dos apelidos. Eu nem me lembro direito do meu nome, que é Leandro. Leandro Chaps! Não tem nada da mesma coisa com a outra, que nem o Beatriz Cissa. Eu sou o Charaia, Bia. É, isso é lindo. Agora, Chaps, existe um mundo antes, uma vida antes e depois do mundo Bita, não existe, para o Chaps? Existe, existe, existe. O mundo Bita veio no momento que eu me tornei pai. Então... Da Bebel. Da Bebel. O Bita nasceu, foi desenhado no quarto da Bebel. Na parede, né? Na parede do quarto dela. Ele nasce lá e depois é aquele que toma as telas, ganha o lar das famílias. Então, a diferença básica entre o Chaps antes do Bita é um Chaps que não era pai, ainda não conhecia todo esse mundo infantil, não tinha contato, não sabia quão grande era a energia da criançada, né? O poder de renovação que cada criança traz em si. Então, assim, é... Realmente, são duas pessoas diferentes. E a sua infância foi lá em Angra dos Reis, né? Foi em Angra dos Reis, apesar de ser um recifense... Um recifense com esse sotaque lindo. É, de alma e coração, minha família é toda pernambucana, mas eu nasci em Angra dos Reis. Meu pai trabalhava na usina nuclear. Sim. Eu era pequenininho. Eu tive uma infância muito privilegiada lá. Assim, uma infância muito livre, uma infância, né, junto do mar, junto da natureza. Então, é uma construção que depois desagou no Bita até, sabe? A gente fala muito dessas coisas, da liberdade infantil, da natureza, da relação das crianças com as outras crianças. É tão importante isso ter uma infância bacana, né, gente? Pelo amor de Deus. E sua mãe era professora de piano. Professora de piano. Então, a música também sempre foi muito presente na sua infância. Essa é a minha primeira ligação com a música. Eu estudava, fazia minhas tarefas de casa, ouvindo as aulas de piano que ela dava. Ai, que maravilha. Então, eu fui sempre muito ligada à música. Na adolescência, com essa coisa de banda de garagem e tudo. Ah, sim. E, enfim, acabou que fui trabalhar com uma coisa que eu não esperava, que era música infantil. Então, juntou o lado da paternidade, como eu estava falando, e o lado musical. E aí, os desenhos. Os desenhos. Porque aí você passou, ficou em Angra um bom tempo na sua infância. Depois, você voltou para o Recife. E aí, começou a fazer design, e abriu uma empresa com seus amigos, não foi isso aí? Eu montei uma empresa chamada Quarta Dimensão, que ela fazia tecnologia. E, no meio desse processo, esses sócios dessa empresa se descobriram pais, também viraram pais e tal, junto comigo. Nós somos pais meio contemporâneos ali. Legal. E essa energia da paternidade geral acabou trazendo essa ideia da gente produzir para a criançada. A primeira ideia do Bita foi fazer conteúdo para tablets. Eram livros digitais. A gente não imaginava o que ia fazer animação em música. Estava um boom dessa tecnologia. A gente meio que tinha intimidade com essa produção. A gente disse, não, vamos criar livro para a criançada. Livro digital, que a criança pode interagir com o personagem e tudo. E aí, eu apresentei o Bita, que tinha sido desenhado lá no quarto da Bebel. E disse, ó, tem esse personagem aqui. Ele não tinha nome ainda. A gente batizou ele de Bita. E ele começou a virar desenho animado. E o batizado, o nome de Bita, é genial história. Porque Bita é um jogador do Náutico, né? Bita é um jogador de futebol. Jogou muito tempo no time. A gente fica pensando que Bita é um apelido que ele deu. Que é bonitinho. Bita, Bita, Bittita. Nada, é um jogador do Náutico, Bias. Sabia, Pedro? Não, é uma prova de que o Bita é genuinamente brasileiro, né? Exatamente. Ser batizado com o nome de jogador de futebol. Você quer uma animação mais brasileira do que isso? Mais brasileiro, nordestino, né? Nordestino também. A gente está vendo a foto do jogador. Olha o Bita. Esse é o Bita, gente. Diga-se de passagem, nada tem a ver com o Bita do Mundo Bita. É só o nome mesmo. Esse Bita é gato pra caramba. Nada tem a ver com o Bita do Mundo Bita. O Bita, ele era um nome que estava muito fresco na minha mente, assim, porque meu pai falava muito nos almoços de domingo, assim. Ele gostava muito de futebol, então ele escalava, assim, para uma seleção dele. E o Bita estava sempre lá. E quando veio a ideia do personagem, pensamos num nome fácil de dizer, sabe? O Bita tem duas sílabas só, a criança conecta fácil com esse nome. Então a gente acabou batizando de Bita. Mas sabe o que isso é uma doideira também? Porque no DPA a gente tinha um pouco isso também, né? Que era essa coisa dos nomes curtos para pegar. É só o pico, o vento, o Lov, o Max, o Mila... É tudo muito... Chiquititas também. Chiquititas também, lógico. Pois é. É de fácil... Para a criança memorizar mais fácil. Exato. É, se chamar Afrodite vai ficar complicado. Filomena já... Aí já são dois nomes. Filomena. Composto, então, Maria, Eduarda, Altonela... Não, não, aí já era, gente. Agora vem cá, tem uma história também muito interessante, que o primeiro produto lançado por vocês foi inspirado numa música de Edu Lobo e do Chico Buarque, né? É, o próprio Bita, o Mundo Bita, ele foi, ele... O Bita nasce com essa característica de um apresentador de circo por conta dessa... Da influência desse disco na minha vida, o Grande Circo Místico. Que é maravilhoso. Belíssimo. Nossa. Isso é uma obra que não... É. É demais. É demais. Grandes artistas participando junto com... Coisa mais linda. O Chico e o Edu, né? Na criação desse álbum, belíssimo. E quando eu criei o Bita, desenhei o Bita pela primeira vez, estava pirado nesse disco, escutando ele muito, assim. Então, o Bita nasce para ser o apresentador do circo, do Grande Circo Místico. Não era o Grande Circo Místico, era o circo mágico do Bita, tinha até um nome. Ah, sim. E vem com essa característica aí do apresentador por conta dessa grande obra. E foi dessa forma que o Bita saiu da parede da sua filhota, da Bebel, que você primeiro desenhou na parede do quarto da Bebel, sua filhota. Isso. E como é que ele saiu da parede e entrou na vida de todos nós? Ele sai para virar essas historinhas digitais no tablet que a gente estava criando. sendo que a gente achou que precisava de uma coisa a mais para expandir ainda mais o universo do Bita. E como eu tinha essa relação com a música, e a música para o universo infantil, né? É uma coisa muito bacana de se usar. A criança ama a música, né? A Bia está aqui. A vida inteira, né, Bia? Nossa. Então, assim, elas realmente ficam fascinadas por música. A música com a criança é a melhor forma de se conectar. Para criança e para adultos também, né? Exato. E a gente sentiu que precisava inserir a música nos conteúdos do Bita, que não bastava ser só o livro. Claro. E eu tinha intimidade com essa área e nunca compus para o infantil, nunca cantei música infantil, mas posso tentar. Que lindo. E aí vieram as primeiras músicas. Veio logo a Fazendinha. A Fazendinha foi uma das primeiras músicas que surgiram. Nossa, e é... Poxa, você é bom, né? Você é bom de fazer música. É bom, né? A Fazendinha é maravilhosa. A Fazendinha é maravilhosa. Um bilhão, mais de um bilhão de músicas. É, com um bilhão de visualizações, imagina. Comecei com essa aí. Você é bom de Fazendinha. Eu acabei me descobrindo. É bom de Fazendinha. Você é bom de Fazendinha. Um bom de Fazendinha é muito... Entra... A gente chama de música chiclete. A gente canta a bola, ouve uma vez. E não padrinha. Essa nota... É demais. É muito legal. Acorda, gente. É, é. Parabéns. Olha o segredo de fazer uma música para criança. Cara, quando a gente criou o Bita, a gente não sabia fazer. Como eu estou falando. Eu nunca tinha trabalhado com música infantil. Eu acho que essa coisa do descobrir a música, do tentar fazer, do tentar chegar lá de uma forma mambembe, é meio que um jeito que a criança cria também as coisas dela. Vai tentando, vai explorando, vai procurando a melhor forma. Então, acho que tem um elemento muito bacana na identidade do mundo Bita, que é essa coisa da gente ter criado ele e ir fazendo sem saber fazer. E ir aprendendo também com o Bita. Do decorrer do processo. Exatamente. E aí, essa coisa trouxe muita naturalidade. E uma coisa muito diferente de tudo que a gente via já no mercado criado. Não desmerecendo nenhuma produção, mas uma diferença, outra coisa. Uma coisa com frescor, sabe? Então, acho que... Segredo não tem, mas eu acho que essa coisa da novidade é muito o que faz as pessoas procurarem o Bita. E dos personagens assim, qual é a que as crianças mais gostam? É o próprio Bita? O Bita é o astro principal, é claro. Mas a criançada ama o dinossauro, o árvore. Ama a Flora, que é a cantora que está nos shows do Mundo Bita. Enfim, tem vários. Tem o Bicho Papão, o Boris. Tem o Robô, que a criançada ama também, que é o Robô. Enfim. E a Bebel ganhou a Lila. Bebel, sua filhota. Como é que a Bebel reagiu? Me conta da parada. A Bebel, a Bebel, ela ganhou o Mundo Bita. Ela quis a Lila porque ela quis personificar ela dentro do Mundo Bita. Ela quer uma simulatura. Ela quer, eu sou a Lila, eu sou a Lila. Mas sentiu. Olha, você. É uma coisa muito Maurício Souza isso também, né? De colocar essa referência da vida real. É muito legal. Da própria família. Dentro da própria obra. Sim, sim. E aí a Tina veio depois e ficou com ciúme, porque a Bebel ficava dizendo, eu sou a Lila. E você não dá as personagens. Você não é Lila. E você teve que criar a Martina. Aí a gente criou a Tina. Exatamente. A Tina, para a Martina. Exatamente. Aí a Bebel é que ficou com raiva, porque ela, pai, não tem Bebel, mas tem uma Tina. A gente nunca agrada, né? A gente nunca agrada. Não dá. A gente tenta. É, aí foi. É difícil. Agora, vem cá. Tem uma história incrível do Milton Nascimento e o Sapo. Queria que você me contasse. Cara, o Milton, ele é o nosso padrinho, né? O Dindo. O Bitu, que é o Dindo do Mundo Bita. É um cara que, assim, expandiu a imagem do Mundo Bita para o Brasil, porque quando ele aceitou gravar com a gente uma canção, é uma chancela para muitos outros artistas, traz o público dele junto. E ele abraçou muito a gente. A gente gravou o Trem das Estações com ele, que foi uma música que eu comprei. Você fez para ele, né? Fiz para ele, especialmente para ele. Ele é fascinado por Trem. Trem, exatamente. E a gente gravou o Trem das Estações, que é uma música que cada vagão do trem é uma estação do ano. Então, é bem poética, assim. Ai, que lindo. Aí, depois disso, ele chamou a gente para gravar o Bola de Meia, Bola de Gude. Ele, poxa, eu sempre pensei do Bola de Meia para a criançada. Eu disse, vamos gravar, claro. E a gente gravou. E aí, nessa intimidade com ele, de padrinho, ele nos convidou para a casa dele. E um belo dia, a gente estava lá, eu e o João, meu sócio. E, em certo momento da noite, ele, não, eu vou dormir, mas vocês podem continuar aí, ouvindo e tal, as músicas. A gente, beleza. Aí, a gente ainda estava lá naquele choque, né? De estar com o Milton nunca é uma coisa assim. Normal. Não dá para fingir normalidade. Dá para fazer cara de paisagem. Ah, não dá. Então, a gente estava ainda energizado, né? Aí, ele foi dormir e tinha um sapo lá que ele tinha contado a história do sapo. Sapo vivo? Sapo, não. Sapo de cerâmica, uma estátua de um sapo. E ele tinha contado a história que ganhou aquele sapo de presente de um grande amigo. Odeava aquele sapo, não podia jogar fora porque ele tinha sido um presente. Ah, ele não gostava. Era muito feio esse sapo, mas esse sapo me acompanha a vida inteira. Ele vai para onde muda, ele vai comigo e tal. Ele falou do sapo e foi dormir. E aí, a gente foi pegar uma peça nele, né? A gente, vamos levar o sapo, João. Vamos roubar o sapo. Meu Deus. O João, não, você está maluco. Fizeram na bolsa o sapo. Você está maluco? Tem câmera aí, deve ter alguma coisa. Vamos pegar a gente. Não, calma. A gente avisa para todo mundo da casa que roubou o sapo, menos para o Bituca. E aí, levamos o sapo para Recife. Caraca, gente. Combinamos... É que não é um sapo de qualquer pessoa, né? Não é um sapo de qualquer pessoa. Não, fizeram o nome do Bituca na boca do sapo mesmo. Literalmente, né? Combinamos com o Augusto, o filho dele, de ficar mandando fotos do sapo, como se o sapo estivesse curtindo aventuras pelo mundo. Ah, esses caras historinhas do sapo para ele. Sequestrado, o sapo foi sequestrado e estava... Isso vai virar um... Pode virar uma animação. Uma animação. Boa, Flavinha. Pode virar uma animação. É, exatamente, exatamente. Pode virar um livro. E começamos a mandar essas imagens do sapo para ele. Tinha uma legenda. Papai, estou morrendo de saudade. O sapo olhando uma foto dele assim, papai, estou com saudade. E ele ainda chegou a desconfiar em algum momento? Ele ficava desconfiadíssimo. Augusto, quem está mandando isso? E Augusto dizia, é anônimo, eu não sei. Ele descobriu, já sabe? Veja, um ano depois dessa brincadeira, um ano depois dessa brincadeira, teve o aniversário dele. Ele, gentilmente, nos convidou para participar da festa. E aí o João me dizia, pô, o que a gente leva, chapo? Leva o sapo. Obviamente que a gente vai dar o sapo de presente. E aí a gente levou o sapo, enrolou num pacote bonitão, dourado. Ele ganhou o sapo duas vezes. Ele já não queria. Ele já não queria. Ele já não queria. Ele já ama hoje o sapo. Ele já tinha conseguido perder o sapo, o sapo voltou. E aí a gente levou uma mensagem bem longa, falando do sapo de forma mais subjetiva. Mas nessas alturas, o sapo já era bigão dele, já mandava recado para ele. Já, já. Já estava íntimo. Brother, exato. E aí quando ele abriu, ele... Seus safados! Eu sabia que tinha sido vocês! Esse foi o nosso laço, assim, que apertou o nosso. Ele virou um grande amigo da gente. Genial. Um beijo, Pituca, se você está ouvindo isso. Acho que o Caetano também é ótimo. Estava me contando aqui um pouco antes. Como é que o Caetano foi gravar com o Caetano também? É parceria incrível. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Já conectando com o Milton, o Milton que fez essa conexão para a gente, assim como o nosso padrinho. E aí trouxe o Caetano. E o Caetano, eu tenho uma voz muito aguda, nas músicas principalmente. Então eu canto e às vezes as pessoas confundem que é uma menina. E aí eu estava lá no estúdio com o Caetano, ele conversando, ele conversando. E eu, poxa, beleza, a gente já conversou para caramba. Será que ele não vai gravar? Eu preciso chamar. O Caetano é sempre bom. Tudo bem, então continuo conversando horas aqui. Mas que horas, sei lá, que a gente vai gravar, né? E aí em determinado momento da conversa, ele... Mas sim, que horas que chega a menina? Aí eu, que menina? Ela é com menina que canta. Eu, menina, sou eu. Há chapes. Há chapes, exatamente. Aí o Mundo Bita bombou no teatro, né? A imaginação que sumiu. E um ator maravilhoso fez o Bita. Um ator... Eu fiquei de queixo caído. Que ator bom, gente. Um ator genial. E ele deu um excelente Bita, porque ele é ligado no 220. Então ele tem essa... Eu não sei que ele puxou, cara. Olha aí. Por acaso, se chama João Velho. Sou velho. Ah, gente. Por acaso, é meu filho. Olha, gente. Muito pequeno. Eu vi o Bita que entra e foi... Olha que bonitinho, maravilhoso. E ele amava fazer chapes. Seu filhote amava fazer. Ele virou meu amigo. Foi lá em casa. Enfim, viramos amigos. Nos encontramos no carnaval. Ele me deu um abraço, jogou pro alto. Naquela energia do João. Então ele é um Bita, assim, que as crianças amam. Amam. Não, depois que acabava o espetáculo, ficava horas tirando foto. As crianças iam em cima dele. Agora, por que você escolheu o João pra fazer o Bita? Por quê? Por causa dessa energia dele. Ele é ligadão, ele é espiritado, animado. Então a criança ama, gosta dessa energia, né? Muito pra cima que ele tem. Não sei o que ele puxou, não é? E pra ir pro mestre de cerimônia, isso é importante. Porque o Bita é meio mestre de cerimônia. É. O universo todo, né? Exato, exato. Ele apresenta o mundo pra criançada, né? Olha, você falou que tava com saudade de João. Eu trouxe aqui pra você. Quando você sentir saudade dele... Ah, Bita! Você pode abraçar o Bita. Me dá, me picou. Que coisa mais linda o Joãozinho. Mamãe te ama, tá? Tá? Olha aqui, gente. Olha só. Ah, mas tá demais. Esse é o meu Bita João Velho, tá, gente? É meu. Eu adorei. Já pra fazer o meu amém num grau. Nossa. Depois a gente vai botar você na minha caminha pra mim ir comigo, tá, meu amor? Agora, vocês têm um trabalho muito legal com as crianças com deficiência, né? Isso eu acho muito legal. Os pais dão retorno pra vocês sobre isso? Muito, muito. A gente tem um retorno muito positivo e muito bonito. Toda vez que a gente, né, aborda o tema com a criançada deficiente, quando a gente coloca eles nas telas, né, pra participar. Nos shows também, né, eles participam. Enfim, estão dentro do universo do mundo Bita, são contidos lá. E os pais amam essa conexão que o Bita tem com a criançada, né, crianças autistas, enfim, crianças com todo tipo de deficiência. Isso é muito importante, né, Charles? Muito, muito, muito. A inclusão, né? Porque não é só a inclusão, né? Porque você... É como eles enxergam, né? Porque a criança vê um desenho, não sei o que, e você tá meio que se identificando com aquilo, né? Exatamente. Então, você não só parte do pressuposto, que você ensina as outras pessoas... Sim. Que existem crianças... Que as outras pessoas... As outras crianças que existem, né, crianças também com uma certa... Só um brief, né? Minha filha, e tava com o cabelo comprido, e aí eu falei, pô, filha, vamos cortar, vamos doar o cabelo nessa coisa da inclusão, vamos supor. Não tem nada a ver com o Bita, mas só pra... É a conscientização que você dá pras crianças. É, claro, claro. Existem crianças que precisam da sua ajuda, que precisam de um olhar, que precisam de... Se sentir acolhidas. É. E iguais. É claro, lógico. Independente, né? Independente da sua... Entre aspas, do seu problema, seja físico ou o que seja, você tá incluído num... Somos todos iguais. Exatamente. Temos todos direitos, somos irmãos, estamos aqui. Ela queria cortar, agora eu falei, pô, filha, vamos... Vamos doar o cabelo. Você tá com o cabelo muito grande, você corta 15 centímetros, a gente pode fazer a doação do cabelo pras crianças com câncer. E ela pegada ao cabelo, mas mamãe, mas se eu cortar, o cabelo vai ficar curto. Eu falei, olha a diferença, o seu cabelo cresce. Dessas crianças, o cabelo não cresce. É lindo, Flavinha, exatamente. Entendeu? Essas crianças, o cabelo não vai crescer nunca, filha. Um cabelo é muito pra elas. É claro. E o seu cabelo cortar não é nada, porque a gente corta, ele vai crescer, ele a gente corta. Então, assim, é você tentar ensinar... Desde pequenininho. Dentro da fala, através dos desenhos, que a inclusão é importante e que é importante a gente estar junto. Exatamente. E na letra que você fala do especial, que você diz, somos quase super-heróis. Eu gostei do quase. Porque também não super... Não superpõe também. Sim, sim. Não é super-romantismo. Exatamente. Nós somos super-heróis. Achei lindo. Somos quase super-heróis. É lindo, não é? Como todos nós, somos quase super-heróis. Exatamente. Somos super-heróis e heróis. Lévi, você adora a Bita, não é? Eu adoro. Você é DPA, mas você adora a Bita também. Eu sou apaixonada. Carinha. A carinha dela. É linda. É uma responsa trabalhar com criança, né? É. Bia, vocês aí, os chaps. É uma responsa danada, não é? Porque... Está formando uma pessoinha ali, né? Exato. Valores. Os pequenos cidadãos. Os pequenos cidadãos. Influência, muita inspiração. O que eles ouvem, o que eles pensam. Eles reproduzem, às vezes, sem saber o que é. Sim. Então, é muita influência mesmo que a gente tem sobre elas. Formação de valores, eu diria. É. A conscientização de valores, já como a Flavinha estava dizendo agora para a filha. Agora, vem cá. Você tem também um canal no YouTube e aplicativos com uma série chamada Imagine-se. Imagine-se. Imagine-se é uma série que é do universo mundo Bita, que foi quando a gente sentiu a necessidade de que os personagens falassem, porque nas músicas são só videoclipes, né? Então, nessa série, eles falam, interagem com outra, trazemos a dramaturgia para dentro do mundo Bita, né? Diferente do clipe musical. E aí, nessa série, a gente fala de temas, consegue falar de temas um pouquinho mais complexos até do que nas músicas, né? Porque aí, como trazemos a fala... Que legal, mas isso é legal. A gente vê no YouTube e vê em aplicativos também? A gente tem ela no YouTube, Imagine-se. e exibe no HBO Max. Opa! Legal! Agora, vem cá. Quero chamar o Bita e a turma para cantar para a gente. Vambora! Vambora! Meu Deus do céu! Gente, esse estúdio hoje está muito colorido. Agora é a vez da música. A diferença é o que nos une. Viva a diferença e viva o mundo Bita. A gente vai para o intervalo e voltamos já, já. Bora, pessoal, cantando aqui. Vamos entrar todo mundo! Para ver melhor, amigo, use o coração Enxergar o que é belo sem usar a visão Pare pra escutar que no silêncio há uma canção Deixa bater no peito o tambor da vibração Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais, somos especiais Quase super-heróis Nosso corpo fala, preste muita atenção Não precisa palavra pra comunicação Tantas são Tantas são as formas de cruzar a imensidão Demonstrando pro mundo Nossa super-heróis Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais Quase super-heróis Um pouco de carinho e de bondade Pra ver que a diferença é o que nos une de verdade E mesmo sendo assim Ou sendo assado O amor se multiplica e se espalha por todo lado Para ver melhor, amigo, use o coração Enxergar o que é belo sem usar a visão Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais Quase super-heróis Quem disse que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais Quase super-heróis Voa brevida Linda pelo ar Traz alegria Neste seu voar Colore o ar Colore o ar Colore o ar Voa brevida Leve pelo ar Seja bem-vinda Vem nos alegrar Colore o ar, colore o ar Voa brevida, linda pelo ar Traz alegria neste seu voar Colore o ar, colore o ar Voa brevida, leve pelo ar Seja bem-vinda, vem-nos alegrar Colore o ar, colore o ar E aí, Bia Bedrã! Volta pra cá, pra nossa bancada, Biazinha, volta! A gente tá de volta com o nosso Sem Censura do Dia das Crianças. A gente ouviu agora a nossa querida Bia Bedrã ao longo de 50 anos de carreira dedicados ao público infantil. A Bia escreveu 22 livros, lançou 10 discos e 2 DVDs, além de fazer inúmeros shows e ganhar vários prêmios. Bia, querida, meu amor, cantar e falar sobre criança faz parte da sua trajetória toda de vida, né, Bia? Sim, Cissa querida. 50 anos te fala, como é que é essa convivência com o público infantil, Bia? Pois é, eu acho que essa carreira de 50 anos, são 50 mesmo, porque a minha primeira bilheteria, meu primeiro ingresso, não é questão que eu faça desde menina a música, isso eu faço, mas tô falando a carreira. O primeiro cachê que eu recebi foi num domingo de 16 de setembro de 1973. Nossa! Era, né, estávamos naquele Brasil. Uhum, ditadura. Mas nós fazíamos um teatro de vanguarda para crianças na minha cidade, Niterói. Que coisa importante. E ali eu comecei, então foi um cachêzinho, a minha trupe, que era todos nós da mesma família, primos, irmãos, tias, tios, né, e nós fazíamos os figurinos e os textos, e de repente eu ganhei aquele cachê como atriz, como diretora musical dos meus primos todos, botava todo mundo para tocar bacia, tocar panela. Muito bom. E é isso, e eu comecei ali. Estou movendo imagens de você sempre com o violão na mão desde pequena. 9 anos, 10 anos. Sempre foi uma paixão, né? Sempre, né? Sempre. Eu sou compositora menina desde os 8, 9 anos, minhas primeiras canções. Eu concorria a festival, meu pai não dizia a minha idade. Eu fazia músicas de protesto por causa da morte de Luther King, né? Eu tinha 12 anos. Nossa, que consciência, está vendo, meninas? É, eu me lembro. E eu fazendo música, mas para a guerra eu não dou o bom dia, não. Eu tenho uma música chamada Bom Dia, que está a notícia que eu te dei, Beatriz. Sim, Beatriz. Você vai ver o meu Bom Dia. Um dia vocês podem ouvir também, porque o seu Bom Dia é maravilhoso. Mais revolucionário também. Mas foi feito por uma menina de 11 anos. Você acha que as crianças dos anos 70 são diferentes das crianças hoje em dia? Claro que são, né? Sim. Com a tecnologia toda, né? São. Então, eu pude acompanhar a mudança, assim, do temperamento infantil, porque eu fui mãe nessa época. Nos anos 80, eu fui mãe. Eu também. Também? É. Nos anos 80? 78. 78. Ai, você foi mãe. É, em 1978. Foi mãe muito mocinha. 78. 78. Você foi mãe. Fui mãe. Eu fui com 81. Então, 80. E aí, a partir daí, eu comecei, como mãe artista, eu via minhas filhas como crianças crescendo. Eu, como professora, eu via meus alunos. Depois, eu fui dar aula para professores que trabalham com crianças. Então, eu via a criança através desses educadores, que eu fazia muita palestra sobre capacitação. O que que acontecia? Elas me contavam como estava atualmente a sala de aula. Quando eu saí da sala de aula e comecei a trabalhar com adultos, com palestras, no CAP UERJ, eu trabalhei no Colégio de Aplicação da UERJ. Que maravilhoso. E depois fui para o campus também levar esse meu trabalho da arte, de narrar histórias. E aí, o que que aconteceu? Eu vi criança, na plateia, como vocês são artistas todos, sabem que a criança da plateia, na hora que ela vê o ato artístico, ela é a mesma. Porque a essência da criança, a essência dela, que é esse ser investigativo, imaginativo, que precisa de canais estimuladores, ao mesmo tempo precisa da fruição da arte, também a participação, não somente brincando, mas a participação emocional. A criança que está assistindo, que está sendo aquele ser que recebe a arte, seja no teatro, na televisão, na mídia atual ou tal, o que que ela faz? Ela é aquela criança receptiva, ela não é dispersa. Como está acontecendo a criança dentro dos lares, dentro das escolas, que está tendo um problema muito grande, que é essa informatização toda, para quem é comunicador, sabe o que está acontecendo. A velocidade, a velocidade das redes. É muito clipado tudo que a criança recebe. Está muito clipe. Eu e Letícia, assim, não queria fazer vocês se sentirem velhinhos, mas nós nascemos em 2005. É, eu então. E aí a Lelê se formou. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada. Não melhora isso que a gente, né? A Lelê se formou em 2022, né? Pois, olha. Eu me formei. No colégio. No colégio. 22, eu fui 23. Mas eu estava outro dia comentando com o meu pai exatamente sobre essa coisa, porque eu sou um jovem nessa geração ultra digital, mas eu fui uma criança com muito estímulo, porque ainda não existia o hábito de você levar o celular para todo lugar. Então eu fui uma criança criada com tela, mas existia um limite saudável. Que é o que deve existir hoje em dia, que deve se manter hoje em dia. O nosso ano foi o último em que houve um intermediário entre o que é virtual e o que é real. Sim. O que é você poder assistir um programa na TV. Eu assistia TV Globinho muito. Assistia programas que passavam às vezes e era só num horário específico. DVD, muito DVD também. Se você fosse criança e não estivesse em casa naquele horário, você não via mais. Você não via mais. É, porque já era programa de adulto. Era só aquela hora, às vezes a hora do almoço, quando chegava no colégio, passava algum programa e depois não tinha mais, entendeu? Então eu via esses programas e depois tinha a questão de ler o livro, tinha fazer os deveres, tinha outras coisas. E por mais que a gente estivesse trabalhando na questão do produto virtual, a gente não vivia dentro disso, entendeu? Dentro de uma coisa de estar olhando o celular, de estar... Porque hoje em dia, o que eu ouvi de pessoas que trabalham disso é que os vídeos não podem ter mais, os vídeos que passam na internet não podem ter mais de um minuto e meio, senão a criança perde o interesse. Que coisa louca aí. Que coisa louca aí. Ganhar a atenção nos primeiros 10 segundos de vídeo. Ganhar a curiosidade nos primeiros 10 segundos de vídeo. Eles perderam a escuta. Isso aí. Muita coisa daí. Um programa... A Bia teve uma experiência de programa, você assistiu um programa maravilhoso, Canta Conto. Que era meia hora o Canta Conto. Na TV Educativa, né? Aqui na casa. Aqui na casa, nos anos 80. Ele estreou dia 15 de junho de 87. E era a que eu, olha eu ali, um violão, às vezes um boneco na mão, às vezes um instrumento de percussão. Lá ia eu e história, bloco 1, a primeira história. Bloco 2, aí a gente ia para um convidado. Bloco 3, um convidado. Estamos vendo as imagens do programa, olha lá, que barato. Olha, a gente tinha externas. Olha as externas, olha. Que lindo, Bia, que barato. Olha a música. Esse programa era genial. Maravilhoso. E você recebe o carinho do público até hoje, Bia? Nossa, eu acho que foi o divisor de águas da minha vida ter tido um programa diário aqui na TV. Olha eu, magrinha. Olha você, bonita. Eu me lembro tão bem desse programa, Bia. Eu tinha 30 anos, gente. Você é a primeira tia Carol. É, é, é. Você é a nossa primeira tia Carol. Exato. E agora eu vi, gente, eu me vi na tia Carol. Eu achei que tinha que fazer tudo. Eu falei, gente. Ô, Bia, é diferente segurar a atenção desse público hoje num show, por exemplo, nesse dos anos 80, que te ouvia, ainda acostumada de grandes narrativas, como a gente fala, né? A criança conseguia assistir um filme longo ou ler um livro por mais tempo. Bom. É diferente do show que você faz hoje, pro show de 20 anos, quando hoje a criança não consegue... Não, tô generalizando, tá, gente? Tá. Mas assim, a criança muitas vezes não consegue passar desse tempo de atenção, de um minuto e meio e tal, e já juntando a isso, né? Quer dizer, essa criança que tem a facilidade de olhar tudo na tela, de escolher a hora que vê, não tem que esperar. Não, eu vou ver a hora que eu quiser. Ela também fica mais consumista nesse sentido, pra todos, assim, de todos os lados. Consumista fica. Fica, né? Consumista. Esse foi o outro problema que eu já ia falar, que toda a grande mídia, ou, vamos supor, o mundo informatizado com as propagandas todas, tornou a criança um bichinho consumista, claro. Desde há muito tempo já. Então, já tem muito tempo isso. Já tem. E tem que comprar bichinho dentro dos jogos, né? É, é, é. Não, isso aí, agora, mas respondendo a ele, eu acho assim, como eu sou muito cuidadosa, eu sou pedagoga, eu sou professora, eu sei, como artista, eu sei o tempo também que qualquer criança da Rússia, do Brasil, qualquer criança que estiver, que tenha essa idade, a primeira infância, né, dos dois aos oito, seis, o tempo que ela realmente fica parada, por isso que os livros infantis, eles não têm, eles não podem ser mais grossos que isso, né? Eles têm grandes ilustrações, né? E eles vão, porque a criança tem um tempo, um tempo sempre teve. Mas sempre teve, né? Como sem internet, editando a cabeça dela. Então, na hora que ela entra no teatro, repetindo isso, se ela entra no teatro, o teatro em condições normais de temperatura e pressão, teatro com uma boa luz, o teatro com um bom texto, o teatro com pessoas afinadas, bonitas, cantando ou contando, atores, artistas, quando ela vê, ela usufrui igual, ela pode ter acabado de jogar, de estar doida para ir para casa, acabar o seu jogo, mas ela usufrui, isso eu sei, ela é a mesma que sentava, porque aquela mesma que sentava lá no meu Teatro Quintal, em 73, a gente também fazia peças de 55 minutos. A gente não é bobo de botar uma peça de duas horas para uma criança assistir. Eu sei que esses desenhos atuais, divertidamente dois, que é incrível, mas ele é meio, ele é grande. Eu não sei, eu não fui mais, eu não tenho mais crianças ao meu redor, né? Eu não tenho, não sou avó, não tive netos, não tenho netos. Mas eu tenho as crianças do Brasil, eu me sinto uma grande avó, avó das minhas amigas, avós, das minhas amigas que têm netinhos e que foram as crianças, os jovens, os homens de 40 anos, mulheres, que me viam contar histórias. Tem seus filhos agora, que passam a assistir a Bia, a Bia Bedran. E aí eu fico pensando, essa passada de geração de uma linguagem igual, qual é a minha linguagem? Abrir a boca, cantar, criar uma boa música para uma história, muito ao vivo, eu sou artista de palco, eu não tenho mídias, infelizmente, eu gostaria de editar também meus desenhos animados, conteúdo, eu tenho essa história para falar, eu tenho 23 livros infantis, agora é até mais, muito livro, muita história, mas eu não tenho ainda a animação, posso ter, mas eu sou uma artista que vejo a criança, eu vejo ela ali, assim como eu via meus alunos, os endiabrados, os não, tudo, sempre teve, né? É verdade, você teve uma conexão muito forte, né? Não, e a gente sabe quem é aquele que a gente chega na reunião e fala assim, ai, adivinha quem fez? Sabe o que ele fez? Ah, já sei quem é ele, a gente sabe. E nossos filhos a gente sabe também quem é que é a mais e tal. Então, lidar com a criança, sim, sentir que agora ela precisa, nós precisamos dar um freiozinho. A gente, nós temos que conseguir isso, conteúdos que façam pensar cada vez mais. Temos que conseguir... A gente tinha um show, Bia, que se chamava Dentro do Mundo Lá Fora. Olha que lindo esse nome, gente! Olha que lindo o nome, gente! Era justamente um show que incentivava a criança a sair do mundo das telas e viver o mundo lá fora, né? Entrar de novo no mundo de fora, né? Esse é o trabalho do educador, né, gente? O educador, eu acho que o artista tem que lembrar, quando a gente lança algo chamado eu sou o artista da criança, preste atenção, porque você está sendo um professor, mesmo sem licenciatura. Isso é importantíssimo, né? Você não estudou, você não é professor de profissão, você é artista, mas veja bem, né? Educa da mesma forma. É, o educador, exatamente. Até pelo lado ruim, né? Educa, né? Sim. O deseduca... Mal educa, né? Pode ver. Vem também de um artista. Biazinha, você acha que uma criança que está acostumada a escutar histórias, está acostumada a vivenciar, mesmo sem saber ler, mas que recebe livros, serão futuros leitores? Tenho certeza. Porque olha, assim, o que eu dou de livro para as minhas netas, aliás, vou levar todos os seus para as minhas netas. Muito bem. Elas adoram ler, cara. E não leem. Uma tem quatro, outra tem dois. Eu sei. Essa coisa de ler o mundo... Mas amo, você fica na cama sozinha, escurivrinho assim, a gente sempre setiva. Isso, mas esse é um hábito, sabia? Eu acho que é um hábito que tem que ser adquirido em casa. Exatamente. Eu vi uma figura ótima, assim, os filhos imitam os pais, né? Aí tem, assim, a mãe lendo uma figura que acho que botaram até na rede social que eu achei lindo, que não era nada, mas que diz tudo. Que era a mãe com o livro, aí a criança do lado também com o livro. Aí a mãe no celular, você quer que a criança fique cômico. Qual é a referência que você está dando? Olha que lindo isso, né? Isso aí, a mãe que está só com o celular, por que que... Não, outro dia, outro dia... Eu tenho um exemplo para te dar sobre essa coisa do leitor... Espera aí, já fala. Depois eu te dou um exemplo. Só ia comentar que outro dia um pai comentou comigo que... Não, porque eu botei uma inteligência artificial para ler histórias em contato. Ah! Não, calma aí. Aí tem que falar, presta atenção. Eu sou com a mania do presta atenção. A gente teve um debate no começo do ano, eu estreei um filme super legal, com uma pauta ambiental, super interessante, que se chama Chama a Bebel. É um filme também que trata de questões de respeito a pessoas com deficiência. E aí a gente falando assim, gente, até que ponto esse filme vai ser interessante? É um filme de pouca verba? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente chegou numa conclusão, no começo do ano, um debate muito grande sobre essa coisa da inteligência artificial, de que o que poderia salvar muito as crianças é o teatro. Claro! Porque o teatro é, na pior das hipóteses, na pior das situações, a chance que uma criança vai ter de consumir um produto de qualidade ao vivo. Isso! Claro! De ficar pelo menos uma hora. De ficar pelo menos uma hora usufruindo do seu poder imaginativo total sem ser. Sensorial, exatamente, Pedro. Cadê os pais para levar essas crianças ao teatro? Por favor, pais! Não adianta que nem os filhos as pessoas não peçam se os pais não levam. É claro! Não é, porque a maior parte da bababá. Inclusive é muito importante, porque faz formação de plateia para o nosso teatro, inclusive da vida do que era adulto. Para o nosso! Exato! Tem que formar plateia desde o início. É construção! E as crianças amam, amam, uma loucura! É incrível! E quando eu tive a chance, né? Eu sou uma mulher que vou fazer meus 69 anos daqui a dois meses, Então, eu tenho mais... Nossa carinha de 52! Quem dera, adorei isso! Mas é! Eu tenho um amigo que quando eu fiz 53, 53 anos, ele era... É o nosso grande trombonista Zé da Velha. Zé da Velha! Zé da Velha falou, Úbio, você está muito bem, parece que tem 52. Está vendo? Eu tinha 53! Eu, Zé da Velha, então... Ah, você tinha 53! Está perto! Está perto! Mas aí, a minha mãe... Minha mãe tocava um violãozinho básico, aquele de três acordes. Sim, sim. Mas que a gente viaja. E eu era... Eu fui a primogênita dos três irmãos. Ela sentava na beira da cama, naquele... Aqui é uma cena rara de hoje em dia. É muito tempo, hein? Aí, mamãe sentava, cantava, toada... Vai, azulão, azulão, companheiro, vai... Juliênios Brasileira, né? Ela é uma noviça rebelde. Ela cantava... Nem deitar na cama e tocar... Aí, ela cantava, e eu... Mãe, canta de novo. Ai, que delícia! E, por causa desse Conta de Novo, né? Ela me contava a história do menino que foi ao Vento Norte, que se tornou o meu maior sucesso. Contei aqui no programa, em 87, adaptei para livro. Ele se tornou esse livro com as ilustrações da Sandra Ronca, o menino que foi ao Vento Norte. Ai, que lindo! Então, hoje em dia, nós temos a chance de ter livros com essas ilustrações belíssimas, cujos ilustradores são o co-autor. Porque a criança, quando vê esse abraço da mãe com... A criança... Agora, se eu também não mostrar as ilustrações e contar a história, que tem uma dinâmica de conto de fadas misturado com o conto popular brasileiro, é o que acontece? Se eu não tenho um livro todo bonito aqui, mas eu faço uma contação de histórias e boto um livro todo velhinho, do lado, sem belezuras. Tá, entendi. E digo que aquela história que eu acabei de contar, que fez com que todos aqueles olhinhos brilhassem como vagalumes, e digo que o livro, que aquela história está nesse, todo arrebentado aqui, as crianças correm para o livro. Olha que barato, Bia, para poder ver, né? Para poder ver, impresso, o que elas acabaram de sonhar. Eu tenho certeza disso. Que barato, Bia! Muito obrigada. Agora, vem cá, quero mostrar os seus últimos trabalhos. Temos aqui um songbook. Cadê o songbook dela aqui, meu Deus do céu? Olha, aí é chique. Tá aqui, tá aqui. Ai, Bita, não cai, Bita. Fica quietinha. Bita vai dar sorte para eles. Um volume, um volume dois, né, Biazinha? Deixa eu mostrar aqui. Olha que coisa. Isso foi a minha realização total da vida. Me fala disso, Bia. Sem músicas, minha. Bia, como é que cabe em você, sem músicas, com essa carinha, gente? Mas sem músicas é só uma parte do que eu já fiz, né? Você está lançando esse songbook, Bia? Sim. A gente conseguiu fazer com o maestro Ricardo Gili, que faz todos os songbooks. Inclusive, o último dele é o do Cartola, né? Eu estou do lado com essa editora maravilhosa, que é a Vitale, a Vitale Produções Art... Vitale Edições. É que era do nosso maravilhoso Chediac, né? Sim, Braz. Que criou, né? O Almir Chediac. Não, a Birra. A Braz é o cineasta. Que criou essa marca, Songbook Brasileiro. É, é. E aí, o grande maestro que faz as transcrições de todas as partituras, e o meu, é o primeiro que saiu com o QR Code. Ai, que louco! Nova geração, Jélia. Abre uma partitura aí. Olha, estou vendo. Está aqui o QR Code. Está aqui, gente. Você vai ler, você vai tocar e vai me ouvir cantar. Você vai tocar na partitura. Está vendo aqui o QR Code aqui em cima, gente? Gente, isso não é demais? Isso é demais, Biazinha. Eu trabalhei, eu trabalhei quatro anos. Que coisa linda. Nós começamos a editorar tudo. Eu ia na casa do maestro Gili, que olha que beleza. Morava quase na minha rua. É, ele também morava no bairro de Santa Rosa, em Niterói, onde eu moro. E aí eu falava, você mora em Niterói? Eu falei, maestro, ele é, eu estou aqui. Eu, ai, meu Deus, vou aí agora, vamos fazer. Ele, vamos. A gente criou, festou, porque tem que ter a história da minha vida. Claro. Todo songbook tem uma história. Ele me ajudou a pesquisar sobre mim mesma. Teve uma hora que eu já estava, não aguentava mais. No quarto ano que a gente estava e não acabava o livro, eu falei, Gili, será que a gente vai conseguir editar pela Vitale? Não dá para fazer isso independente. Eu sempre faço muitas coisas independentes, mas um livrão desse, com essa qualidade, eu não tenho dinheiro. Porque é maravilhoso mesmo, é, Bia? Porque eu tenho que vender um apartamento para editar isso. Aí ele falou, vamos sim. Aí eu falei, mas eu não aguento mais. Vamos terminar esse projeto. Aí ele falou, Bia, eu jurei que eu ia contratar um biógrafo para terminar, né? Falta a sua biografia. Mas o dinheiro não deu. Você pode escrever a sua biografia? Deu uma autobiografia. É, uma autobiografia, exatamente. Aí eu falei, eu? Você me paga, engenheiro. Mas aí foi bom, porque a gente, ele me ajudou a pesquisar fotos antigas, como vocês botaram. Uma coisa mais linda. Aí eu revisitei, olha só. E aí o público-alvo, eu imagino que tem muito professor que vai ficar louco nesse livro. E eu acho, Pedrinho, também que jovens, assim, adolescentes, para tirar as músicas. Músicas, entendeu? Total. Sabe, porque as minhas músicas, elas não são tão populares assim. De todas essas 100 que estão ali, as mais conhecidas são no máximo 10. Porque eu nasci numa época que não tinha mídia ainda. Nosso programa era muito analógico. Toda analógica, né? Aí eu fiquei conhecida pela continuidade, eu acho. Por estar fazendo até hoje. Pela saúde física também. Claro, mental, né? É, mental. Lógico, lógico. Porque senão é muito difícil essa vida. É difícil. Agora, professora, música infantil. Educadora. Contadora de histórias. No Brasil. No Brasil. E escritora de Seu Pedro e Dona de Ná, que é um livro lindo, que também está aqui. Gente, cadê o Seu Pedro e Dona de Ná, que a gente tem que mostrar? Está aqui, olha. Gente, essa aí é da editora de São Paulo, tá? Que coisa linda, gente. É, Seu Pedro e Dona de Ná é um poema que eu me inspirei muito em Olavo Bilac, porque os poemas infantis do Bilac são incríveis. Eu já interpretei vários. O Bilac é parnasiano, hein? Você pegou difícil ali. Pois é, mas ele tem um... Olha os infantis dele, por exemplo, ele fala assim. Deixando a bola e a peteca com que ainda pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. E dizia a primeira, é minha, é minha, a outra gritava. E nenhuma se entendia e nem a boneca largava. E foi tanta gritaria, tão puxo pra lá, que a pobre rasgou-se ao meio, deixando expor todo o seu recheio amarelo, toda a lã amarela que era o seu recheio. E, por fim, por causa da guerra e da briga, deixando a boneca de lado, voltaram as duas pra bola e pra peteca, e a boneca dilacerada ficou. Ai, gente, que coisa linda! Eu pesquisava esses poemas, então... Que maravilha, meu amor! Aí eu li a obra dele toda pra poder inventar esse livro, que é todo rimado, ao estilo Bilac. Esse aqui, vou cantar, vou cantar, vou cantar, eu desafio nada, vou ler para as minhas netas. Não, vou cantar, não vou ler. É uma história... Agora, o Bia, a gente tem um outro contador de histórias aqui na nossa bancada maravilhoso, que é meu parceiro André Correia. Ah, eu sei! Porque, pá, dé, que tem uma coisa linda, tem um vídeo lindo. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo. O desenho da filha dele. Vamos ver o vídeo, por favor? Ai, que lindo. Roda. Eu ouvi dizer que há muito, muito tempo existiu uma guerreira valente e forte, sim, muito forte, que protegia um castelo. Lá em cima, no quarto mais alto da torre mais alta, vivia um dragão. É isso mesmo, um dragão. Mas ele não estava preso. Só vivia escondido e protegido pela guerreira, porque os dragões, naquela época, eram perseguidos só por serem dragões. Acredita? Certo dia, lá nesse quarto mais alto da torre mais alta do castelo, o dragão espirrou. E você sabe, dragão, quando espirra, solta fogo. Sem querer, ele começou um incêndio no quarto que logo se espalhou por todo o castelo. A valente guerreira saiu pelo bosque pedindo ajuda. Socorro! O castelo está pegando fogo e meu amigo está lá dentro. Rapidamente, todos se uniram e encheram muitos baldes com a água do lago. Enfim, conseguiram apagar o fogo. Lá de dentro, o dragão saiu todo agradecido. Obrigado! Vocês salvaram a minha vida! Não acredito! O seu amigo é um dragão, guerreira! Se eu soubesse, nem teria ajudado! Reclamavam os animais. O dragão voltou a se esconder no seu quarto mais alto da torre mais alta e agora queimada e a guerreira continuou ao seu lado. O tempo passou e o inverno chegou. Mais rigoroso do que nunca, ninguém no bosque tinha visto tanta neve assim antes. E o pior, o lago, fonte de água para os animais, congelou. Em pouco tempo, todos já estavam com sede e sem água para preparar a comida. O dragão e a guerreira, então, quase congelando, saíram do castelo. Sobrevoaram o lago enquanto o dragão soltava fogo pelas narinas. A água descongelou e todos puderam matar a sede e cozinhar novamente. Os animais pediram desculpas e ficaram muito envergonhados e também agradecidos. Hoje, a guerreira e o dragão não moram mais no castelo. Eles vivem voando por aí, ajudando quem precisa e contando histórias. Aliás, espalhe essa história para quem você conhece, combinado? Em um lindo dia das crianças. Até a próxima. É fogo, espirro de dragão. Nossa senhora! Que história é gostosa! Você fez tudo, Curvelo! Ficis! Quando me convidaram para vir hoje, né? Aí fizeram um convite desafio. Falei, você faria uma história de dois minutinhos para o programa? Isso foi há cinco dias. Eu falei, faço! E aí eu fiz. Comecei domingo e terminei ontem. É mesmo? É! Você não tinha esse texto ainda? Eu tô com a boca assim, assim. Ah! Aí eu fiz. As meninas estavam no domingo em casa comigo. Elas começaram a ilustrar, mas eu assumi depois. Você fez os desenhos, gente. As filhas fizeram a ilustração. Aí eu peguei e terminei o processo da ilustração. Comecei a animação. Fiz a música. Tem a música no final ainda. Fiz a música. E animei tudo e editei e sonorizei e tal. Isso em três dias. Ninja, né? Mas foi o recorde. Foi o recorde. E o dia que eu vejo isso para mostrar para minhas netas? Depois do programa, eu vou colocar nas minhas redes. Tá bom! Foi exclusivo para cá. PADER! Foi exclusivo. Foi. Olha! Maravilhoso. O Vila André também. Maravilhoso. E ele estava morrendo de vergonha de mostrar. Eu gostei do mesmo. Essa bancada aqui, sério, eu fico arrepiado. Porque essa bancada é minha referência. Tanto a nova geração, a Bia, que eu cresci vendo, sabe? Cresci também, já quase contemporânea, com a Flávia. Contigo, que é meu contemporâneo, vendo... Mas você faz parte do Vila. Você é... Eu fiquei nervoso, mas aí... Você é mais linda, seu Vila André. Gente, que história criativa, linda. Vou mostrar para a mergada nesse final de semana. Nossa, a animação foi linda. Que maravilha. Ficou com o Dragão Nova de Janeiro. Adorei, gente. Como precisamos da Guerreira agora para pagar nossos incêndios, né? A Guerreira agora é fundamental para pagar nossos incêndios. Biazinha, vamos cantar? Vamos. Posso te pedir para eu te convidar para subir no nosso palco? Vou ficar muito feliz. Do Sem Censura, por favor. Bom, gente. Bia Bedran vai cantar e ao fundo, no nosso videoall, você vai poder acompanhar o trabalho que a Arte fez com fotos de crianças, hoje todos adultos. E quem são? Quem são? Não sei. Não sei. Estou na dúvida. Somos nós, fotos da equipe da EBC, que trabalha na produção e para colocar o Sem Censura no ar. A gente foi criança também. E é bom lembrar. A gente volta depois do intervalo. Bia, o palco do Sem Censura de você é seu. E olha, olha as fotos. Vê se você reconhece alguém nas fotos, tá? Beijo, beazinha, se todo palco é seu. Por favor. Os meninos e as meninas, nos seus olhos tem a luz, vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo. Os teus sonhos não me contem, deixa que eu adivinho. São segredos enfeitando as curvas do meu caminho. As crianças são anjos, moleques, são bruxos e padas correndo na terra. Brincando de vida, de tempo passando, um, dois, três e já. Cada dia nascente, abençoa o que aprende esse teu coração. A criança é bonita, ela é de São Cosme, de São Tamião. Os meninos, as meninas, nos seus olhos tem a luz. Vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo. Os teus sonhos não me contem, deixa que eu adivinho. São segredos enfeitando as curvas do meu caminho. As crianças são anjos, moleques, são bruxos e padas correndo na terra. Brincando de vida, de tempo passando, um, dois, três e já. Cada dia nascente, abençoa o que aprende esse teu coração. A criança é bonita, ela é de São Cosme, de São Tamião. Mas os meninos e as meninas, nos seus olhos tem a luz. Vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo. Os teus sonhos não me contem, deixa que eu adivinho. São segredos enfeitando as curvas do meu caminho. Os meninos e as meninas. Os meninos e as meninas. A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante. Verdinho como jacaré, dentuço igual a um tubarão. Gritava forte, feito um alto-falante. Dinossauro, veio muito antes do meu tatataravô. Jogue as mãos pro ar Dance a dançar do dinossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um ovo intacto Imagina ver um desses vivo Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Falento como o chimpanzé Valente igual a um leão Do passo largo e da boca bem grande Dinossauro Veio muito antes do meu tatataravô Jogue as mãos pro ar Dance a dançar do dinossauro Dino, 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 dinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Se você quiser brincar comigo Corra para a frente e dê um salto Dinossauro Veio muito antes do meu tatataravô Jogue as mãos pro ar Dance a dançar do dinossauro Gente, e tá de volta o seu Sem Censura do Dia das Crianças E agora a gente vai conversar com uma atriz maravilhosa e linda Que fez história na TV brasileira Ela estrelou um fenômeno dos anos 90, gente Que bombou a novela infantil Chiquititas Que vendeu milhões de CDs Ganhou discos de platina E marcou uma geração Foram quatro anos intensos morando na Argentina Pra gravar a novela Mas toda vez que ela voltava pro Brasil Era recebida como uma estrela de rock Uma popstar Com direito a seguranças Fãs enlouquecidos Até a boneca dela lançaram Sim! Eu tô falando da eterna diretora Carol De Chiquititas Minha querida Flávia Monteiro Seja bem-vinda, minha linda Sim, você é meu amor Meu amor Cara, que bom te ver aqui Tão linda Olha, oi pra quem tá em casa Beijo pra vocês, né? Oh, coisa boa tá aqui Querida, fenômeno é uma coisa Que a gente não explica, né? Acontece Mas como é que foi esse fenômeno? Como é que você explica Esse fenômeno de Chiquititas Que é um segredo de sucesso? Como é que foi? Então, foi uma surpresa pra todos nós, né? Quando a gente foi chamado Pra fazer a novela, na realidade Eu tava com um contrato assinado com o SBT Fazendo novelas normais no SBT, né? Quer dizer, normais Sim, sim Novelas pra adulto, né? Eram os seis que eu fiz Éramos os seis É, Sangue do Meu Sangue E aí, tinha essa novela Que na época era um sucesso na Argentina Naquela época não tinha rede social, né? As nossas meios de comunicação Eram através ou de televisão ou de carta Olha o elenco, gente Olha você lá É um elenco tão grande Esse já é o elenco já evoluído Ai, que barato É o elenco evoluído Porque esse é o elenco principal Começou a novela assim Assim É, com a gente pequenininha Esse já é a evolução Carlinha Dias Carlinha Dias Ih, passou muita gente por aí E a Chiquititas foi esse fenômeno na Argentina O Silvio sempre um grande visionário E sempre buscando coisas na América Latina, né? Você vê que ele trazia sempre nove anos mexicano É verdade, é E eu acredito, aqui comigo Que o Carrossel foi um boom na cabeça dele Onde ele viu que Carrossel com as crianças Tinha esse lugar Que as crianças sentiam falta desse De programa pra elas, né? Tirando na minha fase Esse de Pecapa Amarelo Que era uma delícia Maravilhoso Que é a minha referência É lógico Né, Xuxa Vem aí, mas Uma novela infantil Cadê? É verdade Porque não tem Porque era programa, né? Xuxa era um programa Cadê? Criança gosta de se ver, né? É lógico É isso Se ver história É o contar história através De uma forma diferente O Silvio, ele trabalhava muito com crianças, né? Com a Maísa Sempre tinha uma criança ali envolvida E aí eu acho que ele veio com essa coisa visionária E com a Argentina Que estava com esse sucesso A Argentina Na época Eu Era um produto de muito sucesso De muito êxito E tinha, assim, patentes, né? Que chamou de patentes Boneca, álbum Isso tudo na Argentina Levar um elenco Fazer a novela aqui no Brasil Requeria, assim Todo produto ser feito aqui Ele já tinha um domínio todo Inclusive, eu acredito Que tinha coisa até do domínio Do nome Chiquititas Sim, Chiquititas O produto que era A novela Chiquititas Era um produto Não era uma novela só Então, a Cris Moreno Junto com o Jean Clevich Que é autora, né? A Cris Moreno era autora É, e Jean Clevich Era o dono do canal Que era a Telefé Que foi passar Que era a Rede Globo Que é a Rede Globo lá A Telefé, exatamente Na Argentina Junto com o Silvio Em vez de trazer tudo pra cá E eles tendo que dominar Todo o produto Num lugar Num outro país Num outro país Levou o elenco todo pra lá Então, na cabeça Dos argentinos Era mais fácil E do Silvio Fazia aqui Então, eu compro a novela Você me traz A novela toda pronta Então, eu tive que Rescindir o contrato com o SBT E abrir um novo contrato Feito com Para essa novela Específica De criança Era uma parceria É, é Ter Telefé Isso Em que a gente não sabia O que ia dar Tanto é que na época Eu falei Meu Deus do céu Eu vou deixar Eu falei Era meu primeiro contrato longo Você sabe o que é isso Você é meio freelancer Quando você tem um contrato longo Você fala Nossa Caraca, eu estou contratada Caraca Eu era nova E foram quatro anos Né, Flavinha E eu estava com Cinco anos de contrato com o SBT Eu tinha acabado de assinar Estava entrando na segunda novela E aí o O Newton Travesso Que era o diretor geral Falou Olha, tem um convite Para você Mas você teria que Tem que rescindir Mas vamos fazer um teste Tem que dançar Cantar Não sei o que Interpretar Mas como assim Pera, calma É com criança Mas vai fazer o teste Você é top Eu falei Tá, top E ficou entre Minha Suzy Rego E aí para escolher Fizemos o teste Com as crianças e tal E eu teria que Rescindir esse contrato longo Para assinar Uma coisa que a gente Não sabia É, o que ia dar Fiquei Novela mexicana Ai meu Deus do céu México, ai lá vou eu Não sei o que E aí a gente Cria dúvidas na cabeça Mas na fé e na fogo Vamos E encarei o trem E fui para a Argentina De Malicuia Para fazer essa novela Que a gente não sabia O que ia ser Com um monte de criança E assim foi Gravamos a novela Quatro anos Quatro anos O primeira temporada A gente estava se entendendo Nesse país As crianças não falavam Espanhol Eu não falava espanhol As crianças estudaram lá Cartejano 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 Tudo bem E aí elas foram assim Foi mãe Foi pai Foi a galera toda Foi a família Eu fui sozinha E os adultos Foram indo também Crianças em San Isidro Que é mais próximo Ao canal da Telefer Porque tinham que estudar E de lá iam para os estúdios E os adultos Ficavam na Recoleta Que é um pouco mais distante Mas que para a gente Era melhor Os dois são bairros São bairros Exatamente O censo demográfico Da Argentina Nesses quatro anos Subiu Digamos Zona Sul População lá em cima Zona Sul Onde a gente estava Recolher Estava lá Zona Sul E San Isidro Seria Recreio Dos Bandeirantes Seria uma coisa longe Mais perto dos estúdios Isso Que nem aqui Tudo muda muito E aí foi assim E quando a gente veio fazer Gravando a novela A gente não sabia nada Do que estava acontecendo Quando a gente chegou Para gravar Os primeiros programas De anúncio Aqui no Brasil Da novela A gente chegou Será que está Não sei o que Nada aconteceu Ninguém conhecia a gente Então a gente foi Fazer programa Como normal A gente vestidinho lá As crianças vestidinhas Vindo de Buenos Aires No avião Vestidas de chiquititas Isso estava no contrato Elas tinham que Elas eram as chiquititas E eu tinha que ser a tia Carol Então a gente vinha Montada Da Argentina Para o Brasil Para o Brasil Para os programas A excursão do Fanat A excursão do Fanat É muito bom E a gente nem sabia Bom, fizemos o programa Silvio, Gugu Liberato Serginho Grossman Na época Que era tudo SBT Ok, foi ótimo Voltamos para a Argentina Continuamos a gravar Aí lançou a novela Começou o Vucu Vucu Vá cu vá Com aquele sucesso todo E a gente não sabia nada A gente estava lá A gente não tinha acesso Não sabia Aí a segunda vez Quando a gente veio Porque aí foi Que já estava naquele sucesso Que a gente chegou Que a gente entendeu A dimensão da parada A dimensão Que aí a gente fala Meu Deus O que é isso? Eu sou uma pop Não O pior que assim Era muita loucura Gente E você lida com criança Você lida com mãe Você lida com aquele universo todo E que de fato Era muito maravilhoso Porque foi um produto Ai, Silvio Como eu te amo Porque ele realmente é visionário Cris Moreno Tem um dedo com criança Porque ela fez Rebeldes É Rebelas, Chiquititas Então ela tem uma alma Só sucesso, né? Tudo que ela bota Dedo Em música Faz sucesso É surreal E foi esse produto Que foi Um fenômeno, né? É um fenômeno Foi um fenômeno Na porta do hotel Inclusive não tinha isso? Não Vocês vinham? Mas teria, né? Quando eu entendi Essa, pra mim, assim Foi uma Na minha memória Que foi assim Mais chocante Quando a gente veio fazer O show Das Chiquititas aqui Que a gente fez Só Rio, São Paulo Fizemos três shows Metropolitan Museum Metropolitam Museum Não, não Já tem Nova York Ah, Nova York Eu tô doida O antigo metropolitano Nem existe mais Fique tight É E agora acho que Eu não sei qual que tá o nome agora Enfim E não via funcional em São Paulo E aí Quando a gente desceu no aeroporto Aeroporto Internacional Com aquela criançada toda vestindo A equipe toda das Chiquititas Todos os seguranças Cris Moreno na frente Não sei o que Que abre a porta do aeroporto Desembarque normal Pegamos a mala Todo mundo Vamos fazer fila Pra que tanta segurança, gente? Não, foi tranquilo Pra que a segurança? Quando a gente abriu a porta Nossa Pareceu Não Abriu a porta Mas tinha gente pendurado E você nem imaginava, né, Flavinha? Mas do jeito que abriu Fecha, fecha Fechou Fecha Fecha Assim ficamos lá Mais duas horas e meia Teve que chamar Batedor Batedor Polícia Puxa Pra fazer cordãozinho Pra gente poder sair Caramba Do desembarque até o ônibus Mas nisso de sair Era a fila Pra gente poder ir com os seguranças A criançada toda enlouquecida Nesse caminho Carla Dias perna do sapato A outra puxa o cabelo Aquela loucura toda O ônibus que era de dois andares, gente O ônibus fazia assim Jesus Enfim São essas coisas assim Que a gente fala Meu Deus do céu Nem Madonna, viu? Caraca Que loucura É Que loucura Porque era inesperado, né? Vocês não tinham noção Quando estavam na Argentina Que isso estava acontecendo Aqui no Brasil, né? O mais legal, assim Só completando É que, de fato A gente entende O porquê do fenômeno, né? Uma novela Que falava com as crianças Uma novela Que cada criança Tinha uma história De pessoas E que abordava Temas muito doidos Orfandade Adoção, né? Que era uma coisa que Principalmente, né? De uma forma delicada Era genial isso E com músicas, claro Porque quando tem criança Tem que ter música E com os peixes sem teto Que vão para o Fenato também, né? A pata Isso Então, é uma novela Que falava com as crianças É uma novela Que ensinava Que dava valores Então, aí entra O meu personagem de A Carol E o porquê Ela ficou tão marcada Eu acho que, assim Esse personagem Para mim Foi um personagem missionário Era uma mazona Da turma, né? Missionário É, com certeza Então, assim Hoje eu posso falar Cara, eu posso morrer amanhã Que a minha função Como atriz Nesse mundo Para quem eu vim, né? Que linda Para ser Sim Eu já dei o meu recado Para muita gente Daquilo que eu acredito Né? Das coisas que Eu acho que a Tia Carol Me representa Sim Eu, Flávia Você se identifica Exatamente Me representa totalmente Então, é um personagem Que atingiu aí o coraçãozinho Plantou uma sementinha Do bem em cada um E as pessoas Têm essa memória afetiva Com esse personagem Isso que eu ia te perguntar Até hoje Você vê uns marmanches Chegando perto de você Assim, oi Tia Carol Totalmente Marmanches, né? Tremem Tem gente que treme Tem gente que emociona Tem gente que chora Tem gente que fala assim Meu Deus É você É você Eu falei É, sou eu Meu Deus Quanto tempo eu esperei E o teatro que eu fiz Eu fiz peça agora, né? A Vedete do Brasil O musical brasileiro Incrível Com a história Da Virginia Lani Maravilhoso Eu fiz a Marta Lani A filha dela Então, foi uma oportunidade Até no teatro Desses fãs Que não tinham muito acesso Sempre que você faz peça de teatro É uma forma que as pessoas Têm de você poder Estar perto Estar perto E foi ótimo Porque assim A quantidade de gente Que foi assistir o espetáculo Sem conhecer a Virginia Lani Sem saber o que foi Vedete Porque é uma geração Que não sabe o que é Vedete Mas foi por sua causa Pela Tia Carol Até por um conto da Tia Carol E você vê esse retorno E quer dizer Se apresenta Uma obra Olha Vedetes A gente só existe Por conta dessas Vedetes Claro, exatamente Somos o que somos Porque elas deram a cara Para bater lá atrás Claro Porque a galera não sabe Então assim É uma coisa que vira outra Então através Muito legal isso, Flavinha Do trabalho Da Vedete do Brasil Eu pude apresentar Para essa turma Que não conhecia Claro Com essa história Dessas pessoas Dessas mulheres Que levantaram bandeira Que eram chamadas de putas Sim E que eram só artistas E o que é Vedete? É protagonistas No dicionário é São atores Artistas protagonistas Que são protagonistas E que cantam Dançam Isso é Vedete Tia Carol era Vedete Tia Carol era Vedete Atores musicais Você é Vedete? Eu não canto Eu não canto Eu não canto Eu não canto Essa parada do sucesso E acho que a gente Viveu algo semelhante Mas vocês Numa proporção Talvez maior Será que isso Também não se deve Ao fato de vocês Estarem longe E virem só Para essas participações Vocês eram de fato Internacionais É porque eu acho Que assim Como foi uma novela Que foi um fenômeno Numa época Que não tem acesso Então é claro que Claro que fica Que no final Quem não tinha acesso E quem não estava E que está com essa memória Afetiva Que nem você Madonna Madonna Ícone da minha vida Vamos supor Corta, para Eu tenho a possibilidade De ver Madonna ali Você acha que Não vai ficar nervosa? Você vai ficar nervosa Claro Porque você está sem acesso Então Foi um A falta do acesso É claro que traz Um desespero maior Quando você encontra Eu estava por exemplo Lá no final da peça Eu estava assinando Que levavam coisas Para eu assinar De autógrafo Ai olha que eu juntei Livros Olha tem foto Aí fiquei lá E tem essa cena mesmo Que eu filmei Um dos fãs Que quando me viu Tremia Eu falei Posso voltar amanhã? Eu falei Claro Mas ele chorava Ele tremia Eu falei Mas meu amor Mas é que eu esperei muito Esse momento Eu falei Oh meu Deus Então o momento chegou Vem me dá um abraço Vem me dá um abraço Aí eu abracei Ele ficou Aí no dia seguinte Ele levou o resto Para eu assinar Aí eu fiquei assinando Aí ele estava assim Na minha cabeça E eu não estava entendendo Eu estava tirando Eu falei Gente Eu falei O que é uma pluma? Eu tinha acabado de sair Do espetáculo de plumas E paietei Eu falei Ai eu estou com pluma Na cabeça Era carinho Eu só estou fazendo carinho Eu quero que esse momento Eternize Muito lindo Então isso não tem preço Não tem preço Meu amor São esses amores incondicionais Que você recebe Que te alimenta a alma E num personagem Que foi Só amor Só doação E doação E também você recebeu Muito carinho das crianças Que você contracenava Como é que foi Contracenar com essas crianças todas? Como é que era a energia Dessas crianças? Eu era mãe zona Eu estava Com o galinhedo Porque eu boto O ordem do galinhedo Claro Sofia sabe bem Mamãe é fofa Mas a mamãe também Mas é a função da mãe Claro Eu pego Eu sou firme Com as crianças As crianças fazem O que querem comigo Eu sou aquela mãe Aquela tia Eu dou cambalhota Eu tenho uma criança Interna Que fala mais Mais do que eu Eu estou com 52 anos A minha Minha inteligência emocional É de 12 Eu sou uma criança Prazer ciência querida Eu estou com 11 Eu sou mais moça Então eu tenho essa criança Sim Então eu sou a tia maluquinha Eu sou a dinda doidinha Eu sou a tia que fala Com a criançada Então eu amo Esse universo Mas quando eu trabalho É eu sou séria Sou séria Então assim Vamos brincar Mas tem hora pra tudo É aquela coisa Então assim Por exemplo Carlinha Dias Que foi a minha filha Já foi três vezes Três vezes sua filha A Carla foi aos três anos Não éramos seis Com três aninhos Ela foi minha filha Depois ela veio fazer filha Em Chiquititas aos sete E depois na Record Ela fez um outro personagem Foi minha filha também Já com vinte e pouco Então a gente fala É sua filha Pra onde? Já é Formou E a Carlinha Danada Porque é danada E eu lembro que a gente Fazendo as cenas E eu lá Na cena de emoção Porque sempre era Carol e Maria Aquela coisa Carol, não sei o que E eu fazendo uma cena De emoção Eu só via a Carla É Aí quando cortava pra mim Ela ficava de olho No monitor Pra saber o horário Que é cortar pra ela Pra ela chorar É Opa Era a Carla Que danada Aos sete Aos sete anos Quando eu vi essa cena Outra cena que eu não esqueço Isso eu falo sempre Quando eu vi Tô fazendo não sei o que Aí só vejo o olhinho dela Fazer assim Carol E o frio aqui Como é que consegue Que danada E acabou assim Falei Carla Eu falei Eu tô acreditando Que você tá olhando o monitor Você tá se controlando É não Porque aí eu fico controlando tudo Porque ela controlava tudo Então tem essas Controlava tudo Controlava tudo Muito bom Tem as geniezinhas Que é a Carla A Fernanda Souza Sim Queridas Lindas Tem a galera Quer dizer A Aretha Débora A Bela foi da sua fase A Débora Ela foi na última fase Da última fase É quarta Mas ela não era Criança adotada Ela era uma Bruno Galeasso Também fez Nossa olha Pasquim Marcos Pasquim É verdade O Brasil fez Você mantém contato Com eles até hoje Com as crianças Que barato A gente tem um WhatsApp Chique Amigos Chique Amigos Ai que delícia É o sonho De toda criança De toda A Elisavec A Elisavec Hoje é uma Nossa Minha manhã Eu falo Elisa Minha manhã é com você Cara Que a Elisavec É apresentadora Âncora do CNN É uma Mestre Nossa Eu acompanho Então assim Eu fico muito Com muito orgulho Que pra mim Todos são meus filhos Minhas crianças E eu fico com muito orgulho De ver cada um Seguindo a sua vida Com certeza Cada um Com o seu lugar E todos eles também Representando um lugar Na vida dessas crianças Claro Claro Que todos eles também Têm a sua importância Aí Agora eu quero saber Da boneca Você virou boneca Você já é uma boneca Mas agora você Como é que a gente fala Quando o espírito vem Você se Ai meu Deus É Incompulou Incompulou Baixou né Baixou Baixou Boneca Cadê a boneca Então olha só O que acontece Olha só Foi uma novela Que teve desdobramentos Figurinha Grampo Eu na época A gente No meu contrato Não tinha autorização Já vou mostrar Autorização Pra usar a minha imagem Com a Carol Eu já tava muito Com a coisa muito marcada Com a tia Carol Muito Então assim Tanto é que depois Das chiquititas Eu fiquei uns 5 anos Pra alguém Me chamar pra alguma coisa É porque foi muito marcado Claro Claro A tia Carol era muito Então eu tive que dar um tempo Descia Até pra poder Ir tirando Nessa Sim claro Descansar a imagem Descansar a imagem Como dizem E a gente não tinha autorizado Então tinha a boneca Maria A boneca Milha A boneca isso Aí o Marcos Montenegro Meu querido Marcos Sim querido Que veio me salvar Dentro de um processo De uma antiga empresária Enfim Que depois ele assumiu O controle De 98 Da minha chiquitita Até 2000 Ficou comigo Me empresariando E ele falou Flávia Então vamos tentar De uma certa forma Dentro desse universo infantil Porque não dá pra você sair Porque você está fazendo chiquititas Então vamos lançar a gente A sua novela Flávia A sua novela A sua boneca Flávia Monteiro Que aí veio a estrela Gente não repara Essa é filha única Ai gente Que maravilha De caixa e tudo Ai tira que acha Gente Tá toda coisa Porque ela tava embalada Ai Flávia Flávia que maravilha Gente Ela traz toda a doçura da TV Pra brincar com você Ah vai Três meias de perna Adorei Olha A pessoa Vai te mais ter internet É maravilhosa E só o cabelo mudou De lá pra cá É Ah é porque isso aqui É o personagem Marta Lani Que eu ainda sou de Marta Lani Entendi Entendi E a Sofia tem consciência Que a mãe dela foi um ídolo De uma geração inteira de crianças Pois é A Sofia Ela Eu acho que ela tem muito ciúmes Ela não viu Chiquititas Não quer ver Chiquititas Se recusa a ver os clipes Nem o atual Eu falei Filha É uma novela infantil É para você É pra criança Essa idade Então ela Ciúme Ela não viu Ela não sabe É dividir a mãe Com toda uma imensidão Tipo gente Não sabe Aí as vezes Aí quando eu dava beijo Ela falava assim Dava beijo Ela ficava irritada Ela limpava e falava assim Olha só As crianças todas do Brasil Queriam esse beijo Tu para de limpar meu beijo Provoca Eu falei E a criança que pagava O mundo por esse beijinho Tu para de limpar meu beijo Mas tanto de casa Não faz milagre Minha santa Não faz Exatamente Então assim Aí veio O Marcos Veio com a boneca Aí eu vim Com uma coisa muito legal Que já que era O universo infantil Que a gente se preocupa Com as crianças Eu Maria Clara Machado Porque eu sou atriz Establado Eu também Maria Clara Com aqueles Aquela dramaturgia linda De peças infantis Que está aí A Menina e o Vento Que foi um CD Que foi um audiobook Quero mostrar aqui A Menina e o Vento Está aqui gente Está escrito Cristina Porque eu não achei o meu E esse aí era da minha amiga Que eu nunca me entreguei Tem noção? Está escrito Cris Cris é para você Esse CD E a Menina e o Vento Que a gente ia começar Toda a obra da Maria Clara Tem até uma fotinha Eu ia a Maria Clara Atrás do CD Deixa eu ver aqui Ó É porque a gente A câmera consegue pegar Aqui com a Maria Clara Machado Bem aqui gente A gente ia fazer toda a obra Da Maria Clara Machado Em audiobook Na época Era o que a gente tinha Audiobook Só que aí Veio a falecer Aí a gente não conseguiu Dar andamento E isso foi pela Abril Music E pela Abril Music Eu fiz um outro CD Que foi de Natal Que também está aí Que é só Para as crianças Na época de Natal Então foi assim Foi uns desdobramentos Do trabalho Para meio que fixar Também Claro E você poder Cara É uma pena Porque eu queria muito Ter concluído Toda a obra Da Maria Clara Machado Em audiobook Mas Bezinha Nem fala isso Que pena Porque o que você fez É tão grande Tudo tão grande Meu amor Sofia Sua mãe Filha maravilhosa Você tem que ver Chiquititas Sofia Vai ver Chiquititas Sofia Não fica com esse ciúme É fica ciumenta Ai meu Deus Obrigada Flavinha Você está linda De morrer Meu amor Linda de viver Olha eu só quero desejar Para todos vocês Para a criança interna De todos vocês Olha Sejam livres Não se rotulem Sejam o que vocês quiserem ser Olha se divirtam Brinquem Deixa essa criança fluir Para fora Se quiser dar uma nota Deem Agora A gente tem que ter Botar essa criança Para fora Para poder Minha filha Não fala muito não Porque a minha Está de um jeito Essa adolescência Que não me abandona E para todas as crianças Nossa senhora Nem meus meninos Tomam conta de mim Que você se vovó Isso é muito radical Porque a gente não pode envelhecer Não Jamais Biancinha vamos cantar Por favor Vamos pro topo do Sem censura Por favor Que delícia Meus amores A música que Bebedrão Vai cantar agora Ciranda do Anel Toca em temas como Perda e transformação Mostra para a criança Que é possível encontrar Beleza Nas coisas muito simples Da vida A Bia convida vocês Para dançar E cantar Ciranda A gente vai pro intervalo Rapidinho Mas até lá Bia o palco do Sem censura É seu Por favor Obrigada Era uma vez Uma menina pequena Que perdeu O seu anel No mar Era o anel Do seu amor Era o anel Da sua música Era o anel Da sua alegria Como ela ia viver Sem amor Sem música Sem alegria Então ela disse Mar Devolva meu anel Mar Devolva meu anel Mas o mar Não pode devolver Nada que ele leva E com pena Da menina Que tanto chorava Ele deixou ali Onde a onda Quebrava na areia Uma concha Mais bonita Do que o anel Que a menina Tinha perdido E dentro da concha Tinha a voz do mar Poderosa e bela Que dizia Não adianta chorar Menina Bia Porque a vida Assim sempre será É preciso aprender A perder Para depois Saber ganhar Perdi Meu anel No mar Não pude Mais encontrar E o mar Me trouxe A concha De presente Pra me dar Mas eu perdi O meu anel No mar Não pude Mais encontrar E o mar Me trouxe A concha De presente Pra me dar E onde foi Parar Esse anel Que a menina Tanto amava E que ela Nunca mais Viu Onde 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 Ele parou Na goela Da baleia Ou foi Pro dedo Da sereia Ou Quem sabe Um pescador Encontrou O anel E deu Pro seu Amor Ele parou Na goela Da baleia Ou foi Pro dedo Da sereia Ou Quem sabe Um pescador Encontrou O anel E deu Pro seu Amor Olha a ciranda É debaixo Do sol É debaixo Da lua Bem no meio Da praia Bem no meio Da rua Olha a ciranda É debaixo Do sol É debaixo Da lua Bem no meio Da praia Bem no meio Da rua E uma Deixuri Na praia Pro um Anel Que se perdeu Meu anel Que virou Concha Nunca mais Apareceu Ora por Parou Na goela Da baleia Nereu Ou Foi pro dedo Da sereia Ou Quem sabe Um pescador Encontrou Aquele anel E deu Pro seu Amor Ele parou Na goela Da baleia Será que foi Pro dedo Da sereia Ou Quem sabe Um pescador Encontrou Aquele anel Que não era Esse Nem esse Nem esse Nem esse E deu Pro seu Amor E Ou Anel Eu canto do seu Choro Ai Que bom Brinca num quintal Pra renascer a criança Moleque levado Saci, pererê Olha o saci Que quer andar solto no mato Mas vive trancado dentro de você Sai correndo muito ligeiro Voa que nem passarinho Pica, esconde, pica, ajuda Pica e cola, pica e dá Não deixa ninguém te pegar Não, 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 não brinca No quintal Pra renascer a criança Moleque levado Saci, pererê Olha o saci Que quer andar solto no mato Mas vive trancado dentro de você Pula a corda Pula a corda alto no céu Olha o saci, pererêê Olha o saci que quer Que quer andar solto no mato Mas vive trancado no mato Mas vive trancado dentro de você Sai procurando um tesouro Onde estará escondido Onde estará escondido Vê no mapa Cuidado Tem piratas, armadilhas Tem mocinho Mas tem bandido Brincar no quintal Pra renascer a criança Moleque levado Saci, pererê Que quer andar solto no mato Mas vive trancado dentro de você Porque ele Quer andar solto no mato Mas vive trancado dentro de você E quer andar solto no mato Mas vive trancado Vem dentro de você Ei, Biazinha, volta pra cá, meu amor A gente tá de volta com o seu Cessura do Dia das Crianças E com esse presente Que foi o Bia Bedran cantando Mas vamos saber agora Se vocês são curiosos Gente, eles vivem em um prédio Muito antigo Cheio de mistérios E aventuras mirabolantes No clubinho secreto Eles vestem as suas capas Super equipadas E se tornam os detetives Do prédio azul A história de Flávia Lins e Silva Que virou série A gente tá falando da série Da TV De TV Mais conhecida das crianças DPA Detetives do prédio azul Lançado em 2012 Pelo canal Gloob E desde 2015 No ar Também aqui Na TV Brasil A gente tá com Dois protagonistas Que estiveram no ar Por sete temporadas O ator Pedro Mota O detetive Pipo E a atriz Letícia Braga A detetive Sol Bem-vindos meus amores Muito obrigada Ai Letícia Você é um sol Letícia é um sol Como é que foi Você tinha quantos anos Quando você foi escolhida assim Me conta Eu tinha nove anos Oh meu Deus Eu tinha acabado De sair de um outro trabalho Que eu tinha Com oito anos E aí eu fiz aniversário Na época E fui chamada Pra fazer o teste Do DPA E disseram pra mim Que já tinha um tempo Que acho que até na época O Pedro já tava selecionado Pra fazer o Pipo E aí diziam Ah mas não tem Não tô machando ninguém Pra fazer a sol Já tinha feito o teste De conexão Né Com outras meninas E aí me chamaram Pra fazer o teste E eu fui despretensiosamente Porque não sabia O que era DPA Não Via na TV Mas não era extremamente fã Porque já tinha Já existia o desenho Numa outra geração E eu não Não tinha Essa Meu Deus Eu sou muito fã De DPA Eu vi algumas vezes Mas não conhecia Direito do programa E fui E Depois fiz teste Com os meninos E passamos E virou O sucesso que foi Que acho que Ninguém esperava Até hoje Meu amor Até hoje Até hoje Até hoje Agora e você Como é que foi Pedro Pra fazer o Pipo Como é que você foi escolhido Então Acho que Quando Primeiro Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças A minha criança Agradece a sua criança Todo dia é dia das crianças Né gente Mas assim Eu sempre fui uma pessoa Muito estimulada Como a gente comentou aqui Sempre fui muito De assistir DVD Mas muito de ir ao teatro Eu lembro que Quando eu era Bem novinho mesmo Assim Eu era uma pessoa Que eu ficava até Meio inquieta No cinema E muito E muito concentrado No teatro Teatro de fantoches Sempre fui louco nisso E aí Decidi que seria ator Em 2012 Fiz muito, muito, muito Teste Pelei muito Fiz alguns trabalhos menores Mas o trabalho De grande destaque Realmente foi o DPA Que chegou pra mim Em 2015 Na mesma idade da Lelê Eu sou Assim Mais novo por meses Mais novo Eu sou mais velha que ele Ok Agora estamos igualados Ambos com 19 Mas é E aí com 9 pra 10 Eu ingressei no DPA Que foi uma viagem Muito louca Porque o DPA Me permitiu Realizar sonhos Sendo o mesmo personagem É verdade Eu tinha o sonho De ser um apresentador De TV E foi o Gloob Muito por conta Do DPA Que me oportunizou Apresentar Um game show Que rolou Lá no canal É Muito famoso O Rolê Globo Rolê Globo Rolava todas as férias Pra ter um programa Diferente nas férias Pra entreter a criançada E aí era um programa Que era apresentado por mim E pela Nicole Orsini Que é a feita Cê do Verenice Da série Mas assim Foi o DPA Que me abriu portas Pra muitas coisas Que eu vivo até hoje E sou muito grato A gente vê Que muitos atores Até internacionais Que fazem produtos Quando são crianças Os produtos de grande sucesso São quando elas são novinhas Eles renegam às vezes Tem uma certa vergonha E assim Isso passa longe da gente A gente é muito grato Porque a gente sabe Que muitas das coisas Que a gente vive hoje Evidentemente está muito recente Ainda está muito quente O que a gente fez Mas É Mas o que a gente viveu O que a gente vive E as influências As pessoas que a gente conheceu As oportunidades que a gente teve Muito devido A essa Ao sucesso Que foi A nossa geração A geração do DPA A geração do DPA Exatamente Agora como é que vocês conciliavam Escola e trabalho Porque é muito importante A gente dizer pro nosso público Que assim Galera jovem que trabalha Cara Continua Galera criança Tem que estudar Tem que estudar Não dá pra largar Não Não dá pra ficar no glamour Assim De ato fazendo sucesso Tem que estudar Como é que foi pra conciliar Essa coisa Letícia Olha Os meus pais Sempre foram muito responsáveis Com isso Eles sempre me incentivaram E diziam que Não tinha problema Que se eu quisesse fazer Que eu gostasse Mas que eu não podia Perder o foco No que é O essencial de uma criança Que é Lógico Viver o momento da escola Da brincadeira Da infância Eu não podia perder isso Então eu Eu saia do colégio Estudava de manhã Aí saia do colégio Ia direto pra gravação A gente gravava Quando dava Almoçava lá Almoçava lá E às vezes fazia Dever de casa lá Aí a gente fazia Um ajudava o outro Ah legal A gente pedia Pra produção Professor particular Ó, tô com dificuldade Nessa matéria Perfeito Maravilhoso Com o professor Pra ir nos intervalos Das gravações E explicando a matéria Pra gente Legal isso Né gente A gente sempre teve Esse acolhimento Por parte da produção Também E não deixar Com que a gente Perca os estudos E as boas As boas notas Até porque isso Influencia A sua vida toda Na questão Do nosso desenvolvimento Claro Exatamente Então a gente Sempre foi muito rígido Em fazer o dever de casa Mesmo se tiver cansado Chegar em casa Não perder Estudar a matéria Que você viu hoje No colégio Porque tá mais fresco Então eu sempre tive Legal Leste Legal É bom que vocês dois Se ajudaram Agora Pedro Qual foi a parada Que você tem medo De bicho Você teve que Contestinar com bicho Isso gente Muito Muito Deve ter sido hilário Eu sempre fui Eu tinha medo Na verdade Eu acho que o mais legal De você estar num set De filmagem Sendo criança É isso Porque a gente Eu fiquei até Quase meus 15 anos Fazendo DPA Dos 9 aos 15 E foi uma doideira Porque a gente crescia Dentro daquele estúdio A gente não viu O tempo passar Mas olhando hoje Acho que hoje eu consigo Ter uma dimensão Maior Olhando pra toda Essa trajetória De que eu evoluí Eu experimentei Muitas coisas novas Eu tive novas vivências Eu por exemplo Não gostava de comer Um monte de coisa Que eu passei a aprender Brócolis Muita cena comendo Muita E assim Eu amava comer E o personagem do Pedro Que era o cumilão Faminto E ele amava tomate E o Pedro não gostava Odiava tomate Tomatinho e cereja E aí as crianças diziam Aí eu comia na cena E no final Aí ela dizia Agora me dá A caixa de tomate e cereja Eu adoraria E as crianças diziam Eu passei a comer tomate Por causa do Pipo E o Pipo De verdade O Pipo Deve ter que ir tomate Não acredito Pois é Mas assim A parada dos bichos é real Eu tinha muito medo de bicho E aí no primeiro filme do DPA São três Por enquanto Ainda tem um quarto Que não é com a gente É com a nova geração Que tá pra estrear Mas no primeiro filme A gente interagia com coruja Bode, tartaruga e sapo Ah, o sapo pra mim Não ia rolar, hein Então É o favorito O sapo O sapo Você dá um beijinho na boca Ele vira um príncipe Meu amor Você vai ter Um milhão pra você dar Cara Não rola Se eu te dar um beijinho na boca Príncipe Já beijei o sapo na boca Vou ficar sem príncipe O sapo Se desse um beijo no sapo Viraria o Otávio Miller Que era o personagem Que era o seu sapo Então assim É um grande príncipe, né Mas tinha o Bode Que era o Ailton Graça Também era um elecário Muito legal Cada bruxo vai sendo transformado Num animal E aí eu tinha muito medo E aí chega um certo momento Da história que a Letícia E o Anderson Meus parceiros de investigação Ficam presos ali Por causa da trama E aí sou eu que tenho que interagir E aí eu tinha que levar Um Bode pra Kombi E o Bode tinha comida E inventou de fazer cocô Antes de subir na cama E aí eu puxando Tava quase falando Vem, Otão Graça Vem, Otão Graça E ele não subia na compra Porque queria fazer A caquinha dele Ali no meio do gramadão Que a gente tava gravando Mas foi uma experiência Muito louca E é isso que eu falei, né Acho que crescer filmando É evidentemente Tem muita coisa Que a gente acaba perdendo E a gente sabia A gente fez essa escolha Era uma escolha Totalmente pessoal E sempre deixaram muito claro Que a partir do momento Em que a gente não quisesse mais A gente poderia esclarecer isso E estaria tudo certo Então era uma opção nossa Então a gente perdeu Sim, muitas vezes Festinha de amigo Sim Aquele momento de brincadeira Claro, claro De tarde no condomínio Festa junina do colégio É, festa junina do colégio Mas assim Por outro lado Que criança que teria A oportunidade de gravar Com uma coruja Com um bode Com um sal Que era um animal Viajar pra Itália Viajar pra Argentina Pra Ushuaia na neve A gente também Contracionou com macaco Com cobra Que cobra no pescoço Que aprendizado Então era super divertido A gente vivia Ainda mais como criança Entendeu? Pedro falou uma coisa importante Convivência com outros atores Aprendizado Troca, né? Muito maravilhoso O mais legal assim Da gente trabalhar nova Começar como criança Porque assim Você como criança Você escuta as histórias E você imagina Ou você lê E você fica se imaginando Naquela história Você fica se imaginando Naquele filme Naquele desenho É, é Fazendo não Vocês Fazem, né? Sim Vocês estão vivenciando Tudo aquilo A gente tá terminando Aqui Pra encerrar aqui com vocês É muito legal Que o prédio do DPA Virou um lugar turístico As pessoas passam pra tirar foto Passam, passam Passam pra tirar foto A minha filha foi, tá? Só pra te dizer Ela é Ipanema Foi, foi, foi Tira Mãe Não é um detetivo Não é um prédio azul Era do lado do colégio dela Eu falei Olha a foto Mãe, vamos lá entrar Será que eles estão lá dentro? Vamos ver Eu falei É É uma história engraçada Porque a série não tem externa A gente faz a filmagem Do prédio, né? Da fachada Mas aí o resto é tudo estúdio A gente só faz externa Quando é filme E A gente Quando foi fazer o primeiro filme A gente não tinha dimensão Porque DPA era um programa Que até então era de TV fechada Em 2015 estreou A TV Brasil Mas era a primeira geração Que tinha estreado A gente ainda tava passando Só na TV fechada Então era uma coisa muito Nichada Aham E aí depois do filme Que se popularizou Democratizou muito o DPA E tudo mais Sim Mas a gente não tinha Muita dimensão Do que era o DPA Como produto Quando a gente foi gravar o filme Que teve a externa Juntou Maracanã Que é a mesma coisa Do Siqui e Tito Exatamente E as pessoas assistiram Mas olha Posso dizer Eu fui assistir A peça do DPA O teatro Enfim Cláudia Neto Que foi a nossa diretora Do Querida Nossa Direção do Ernesto Ernesto Piccolo E olha Esses dois O sucesso das chiquititas Em outra forma Porque a gente tá Numa rede social Que tem mais acerto Mas sucesso igual Sim Eu me identifiquei muito Com as coisas Que você tava falando De tomar um susto E sentir Realmente parar pra pensar A influência que você tem Sobre todas as suas crianças Que te adoram Sabe Ainda mais você Sendo uma criança também Exato Crescendo com elas Aprendendo com elas Maravilha gente Parabéns Eu comparo muito o DPA Com o que foi um fenômeno Assim do Castelo Rá-Tim-Bum Até pela Aspeta de magia Claro Uma coisa meio Os efeitos Visuais Que são de pós-produção Misturados com muito efeito Prático também Que rolava super Não Vocês arrasaram O grande O grande trufo Maravilhoso Era muito lúdico E a ideia era fazer Com que a criança Pense que aquela magia Era possível Dentro da casa dela No condomínio Com os amigos Porque antigamente A história era Que a magia Não era explícita As crianças sabiam Que a dona Leucardia Era uma bruxa Mas ninguém sabia Além das crianças Então aquilo podia ser Fruto da imaginação Das crianças Então a ideia era Que elas investigassem Os mistérios E vissem a magia Porque acontecia Dentro delas Na mente delas Então as crianças Podiam pensar Que isso acontecia Com elas também Maravilhoso Gente, eu acho Que o que a gente Tem que finalizar Aqui, o programa Finalizando Estamos na reta final Aqui, o nosso tempo Está acabando É, nós dizemos Cada um de vocês Assim, o que vocês diriam Para a criança de vocês Eu acho que é isso, né Imaginem, né Deem asas à imaginação Não é não, Bia Imaginem, gente Vamos ler e contar histórias Ler e contar histórias Porque quem não conta Quem não lê Quem não conta histórias É o espírito emagrece Porque lê Só aí o espírito emagrece As histórias E a leitura É como se fosse beber e comer Bezinha, muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Flavinha, muito obrigada Você está com a amada Essa boneca Não é tão bonita quanto você Bezinha Na sua criança interna A minha criança interna Está aqui, está E as chapes Parabéns Muito, muito obrigada Muito obrigada Com o Velo já volto Aí te dar um beijo Na minha Letícia Aqui Meus convidados lindos Parabéns Vocês arrasam Arrasaram e arrasam Quero ver você cantando Vamos cantar aqui no programa Voltei para cantar Para falar de música Muito obrigada Parabéns pelo vídeo Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou Gente, feliz dia das crianças Para todos A gente termina esse programa Desejando para garotada E para os adultos também Um mundo melhor Esperamos que os direitos Das crianças Sejam respeitados Que não haja diferenças E que tenham acesso A saúde e educação Feliz dia das crianças Para todos Até segunda E agora a gente vai De mundo bita Um beijo A criança Está aqui Feliz dia das crianças Beijos Atenção O que eu fizer Vocês imitam Tá bom? Quero ver Muito bem Atenção Muita atenção Criança Arma com educação Não devolverá não Escute o que lhe diz Essa canção Vem Vamos embora Tá na hora Da escola Então vem Se não enrola Sempre é tempo De aprender Eu quero ver Quem se organiza Rapidinho Fica muito Cheirosinho De cabelo Arrumadinho Não se demore Veste logo Esse uniforme A mochila Nos conformes Tudo pronto Pra estudar Vem Vamos embora Tá na hora Da escola Então vem Se não enrola Sempre é tempo De aprender Tchauzinho Papai Tchauzinho Mamãe Pode deixar Que eu me comporto Todas as manhãs Tchauzinho Mamãe Tchauzinho Papai Eu volto logo Para casa Mas amanhã Tem mais Vem Vamos embora Tá na hora Da escola Então vem Se não enrola Sempre é tempo De aprender Quero ver Maravilhoso Maravilhoso Tchau Tchau Obrigado.